Salve YouTube, galera! Esse vídeo aqui eu tava fazendo live com os caras, eu vi a loja aqui agora e me deu inspiração pra fazer um vídeo interessante pra vocês. Vocês que são novos no Fortnite não devem saber, mas nas primeiras temporadas, especificamente a temporada 3, só tinham 3 mochilas que eram legais no jogo. Tinha pouca skin e pouca mochila. Tinha pouca skin e menos mochila ainda, tá ligado? Então o pessoal usava ou a mochila do Rex, que o Patri usa até hoje, por causa daquela época, por causa da mochila do Rex, também a gente usava muito a... Cadê? Essa daqui, ó. As asas, tá? Essas asas aqui do anjo aqui, isso aqui era muito raiz, tá? Usa a asa do anjo com o ceifador, tá? Isso aqui, você via um cara com essa skin aqui assim, um John Wick com asa, pode correr. Na terceira temporada você podia correr, porque esse cara aqui era zica do baile, tá ligado? Ela tava de John Wick, tava com asinha, era a skin de pro player da época, era isso aqui. E na loja veio mais uma que me lembrou daquela época, e eu nunca comprei ela, mas eu vou comprar, que não é a Bombardeira Estelar, é sim um artilheiro estelar que vem com a lancheirinha, cara. A lancheirinha, junto com as asas e a mochila do Rex, era a terceira mochila mais usada na época, porque não tinha muitas opções. Mas a lancheirinha era muito zica, então eu vou comprar o artilheiro só pela mochila, pra relembrar dos velhos tempos. E acho que eu vou mandar uma play com uma skin antiga, com o próprio ceifador. Eu lembro que era muito comum você ver o ceifador com a skin do... com a mochilinha. Ou também o ômega, também era muito usado, tá? Cadê? É carboneto o nome dele, não é? Bom, eu vou procurar na mão aqui. Ah, cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Esse daqui. Era esse daqui, ó, com o estilo completo. E a mochilinha, isso aqui também era muito raiz, cara. Isso aqui era muito raiz você jogar com isso daqui. Bate uma nostalgia forte, eu vou jogar aqui full nostalgia hoje, mano. Vai ser o vídeo da nostalgia, o vídeo da terceira temporada, só usando as paradas antigas. É, asa delta, eu não lembro exatamente qual asa delta a gente usava naquela época. Qual que era o mais usado, sabia? O asa delta realmente, eu vou ficar devendo. Eu acho que era algum desses aqui assim, cara. Que o pessoal usava muito. Deixa eu ver aqui, temporada 3. O do dragãozinho, cara. Esse aqui, isso aqui era raiz, velho. Isso aqui era bem antigo, mano. Eu vou mandar esse set aqui, ó. É bem antigo, então hoje vai ser o vídeo da nostalgia completa. Bora pra play. Tem vídeo do Alan Zocco usando essa mochila, essa skin? Cara, isso aqui era muito usado, velho. Sério. Isso aqui era o padrão, tipo, você quer ficar bonito dentro do jogo? Era essa skin com essa mochilinha, cara. Essa mochilinha aqui, mano, era muito zika, tá ligado? E, tipo, na época ninguém comprava, porque você ia ter que comprar a skin do artilheiro só pra ter a mochila. Era caro, mano. A gente não investia muito em VBuck na época, tá ligado? É, você comprava uma, duas skins, uma picareta e ficava safe. Você não comprava mais nada, tá ligado? E poucas pessoas que tinham grana na época ou tinham investimento pra comprar, tipo, uma skin só pra ter a mochilinha, tá ligado? O Rex mesmo, na época que eu comprei, quando eu comprei o Rex pela primeira vez, eu não comprei porque eu queria jogar ele de Rex, eu comprei pela mochila. Falei, cara, eu vou comprar a mochila do Rex. A mochila do Rex é muito irada. E essa do bombardeiro acabou que eu deixei passar, tá ligado? É, na época era a época das vacas magras, tá ligado? Época que não tinha dinheiro nem pra comprar um McDonald's. Daí eu falei, pô, mano, vou economizar um pouco. Então, acabou que eu não peguei a da mochilinha, mas hoje eu pude pegar, cara. Que maneiro, velho. Tô, 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 é uma parada diferente, cara. Faz tempo que eu, que eu não fico assim animado pra jogar com alguma coisinha assim, cara. Me bateu um sentimento diferente essa vez, por causa da mochilinha. Me lembrou as épocas que eu gostava muito de Fortnite. O que esse grusque tava fazendo da vida, eu não sei. Ele tava contemplando alguma coisa ali. Quem que tá atirando do meu bicho, velho? Meu bicho tá atirando no quê? Quem que você tá atirando, bicho? Tá atirando no quê, mano? Você tá louco? Perigoso isso aqui, isso aqui é perigoso. Caraca, o Tony está caído ali. É o Tony está caído ali, velho. O Tony está caído ali, velho. Tá atirando. Tá atirando. Tá atirando. Vem, robô, me protege, robô Oh O robô, o robô cai pra Disney, velho O robô tá brabo Pô, o robô tá brabo com alguém lá, cara Alguém fez alguma coisa pra esse robô, mano O robô tá perdoando ninguém, velho Eu tenho bad feelings Quando eu venho nesse cofre A primeira vez que eu vim foi aquela do Do Derponso, cara, fiquei triste, velho Quando eu tinha visitado o cofre foi triste Ficam bad feelings Bad vibes Tá Quatro Tá, quatro cura-cura, pode ser Não quero nem ver esse cofre Pô, esse cofre é o melhor cofre do jogo, né Cofre do Toninho Little Toninho E aí E aí Querem matar meu robô, velho O MEU Robô Ah, meu Deus do céu Arregou Matou meu robô e foi embora Oh, aham Pode nem mais ter um robô, mano Pode nem mais ter um robôzinho Oh, aham Oh, merda Eu só queria um Nightbot, velho Não pode O MEU ROBÔ Dá uma farmada forte aqui Se não vai dar chabu Ó Não, 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 não Not Cara, tem um cara tirando você Você tá tirando em mim, é isso? Revele suas prioridades aí, parça Tu vai tomar ruchadão aí, velho Revele suas prioridades aí, mano Não, 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 não Não, não, não Beleza, 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 beleza Matou, morreu, ganhei, tá bom Nossa, nossa, tem dois Aí é azar, hein Aí é azar, hein Nossa É bom que ele tira pra parede, né Isso que é top, isso que é zica dessa galinha maldita aqui, ó Pronto, vai pra porra Era o se inscreve, velho Se inscreve aí, galinha Tamo junto Tô criando a impressão que atrás daqui era caminhão Ah A impressão que tava certa Se inscreve aí, velho Porra, esse aqui não tinha nada, hein Porra, esse aqui deu um prejuízo, hein Porra, esse aqui não tinha nada Quanto tempo eu tenho? Trinta segundos Tem algum carro aqui? Tem um carro ali Ah, mano Vou meter ele louco, família Se não meter ele louco, não tem jeito, né, velho Vou meter ele louco aqui, cara Que essa vida aqui vai ser embaçada Bom, pelo menos isso Tá, melhorou Melhor, melhor, melhor Melhor É possível, é possível É um mundo possível É um mundo possível A única diferença é que com certeza esse cara sabe onde eu tô Por causa de todo o barulho que a gente fez ali, né E eu não sei onde ele tá Então, né Provavelmente prevejo uma desvantagem aí Mas talvez não tão grande assim Que parede é aquela ali? No mínimo estranho E agora, time? Que eu não tô vendo nada Ué Beleza Descobrimos Descobrimos Caraca, é um corvo É uma skin antiga também Ah, estamos na terceira temporada, Brasil O corvo era uma das skins mais usadas também, cara É um corvo, velho Incrível Segura essa aí, corvo Essa é a novidade É lançamento Segurou mesmo, hein Caraca, era um corvo, velho Porra aí Tá aí Não falei que era o vídeo da terceira temporada? Confia, cara Pô, confia Ó, o que que a gente usava na época? Deixa eu ver uma dança Típica aqui Ahn Provavelmente 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 essa daqui, ó Mais raiz que isso Só se você voltar Três anos no tempo, velho Bom, 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 bom Tchau!